Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e inscrever no canal, beleza? Mas só que eu poderia fazer o que fosse, sair, chegar de madrugada, mas no dia seguinte eu estava na academia, eu não faltava um dia. Falando isso, você chegou a trabalhar de segurança? Cheguei a trabalhar de segurança. Aonde? Como foi? Eu trabalhei de vigilante. Patrimonial? É isso. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi vigilante patrimonial. Tem um amigo polícia que ele foi dar a dura numa rapaziada que estava bebendo num posto e o cara falou, porra, que isso, cara? Arrega para nós aí que nós é colega. Olha, o que você é? Aí ele falou, eu sou Victor Papa. Aí, Victor Papa? Que porra é essa, meu irmão? Victor Papa? Nunca ouvi falar, o que é Victor? Vigilante patrimonial. Aí ele falou, tu está de sacanagem, maluco? Nunca mais fala isso na frente de nenhum polícia, hein? Eu vou deixar tu passar. Eu vou deixar tu passar porque, porra, tu está certo, não tem nada errado contigo. Se for outro polícia, ele vai te pranchar. Não fala mais isso. Mas tem muitos que se acham polícia mesmo, tem muitos. Tinha muitos colegas que eu trabalhei que se sentiam polícia. Eles andavam até armado. Andavam de capanguinha, porque antigamente os políciais andavam de capanguinha, né? Pochetezinha debaixo do braço, eles andavam como se fossem polícia. De armado, andavam na rua. Andavam na rua, saíam do trabalho com a arma e iam de polícia. Eu falei, tudo doido. Aí você trabalhava o quê? Condomínio, shopping? Eu trabalhei numa fábrica, né? Que foi a Elma Chips. Aí depois os bandidos lá da favela me botaram para correr. Porque não queriam você segurando lá. Não queriam lá de segurança. Eu tive que sair escondido da empresa. Porque eu já tinha uma carcassinha, né? Eu tinha uma carcassinha, a blusa ficava igual essa daqui, a rochada, né? Aí eu saía para abrir o portão, porque a gente tinha que sair na atividade, porque a gente estava com arma e o caramba, né? Então eu abri o portão, aí botava a arma para fora assim, abri o portão. Mas só que eles estavam me vendo da barraquinha, entendeu? E sabiam onde tu morava. Aí eles mandaram o recado para o dono lá, para o gerente, para poder me tirar de lá. Aí eles me tiraram. Perdeu o emprego. Não, mas só me trocaram de posto. Ah, tá. Me trocaram de posto. Aí foi bom. Eles ficavam com medo de tu, é isso? Ficaram. O cara dava medo nos traficantes. Aí eu fui, troquei de posto. Fui trabalhar na Scania, na Dutra. Aí foi pilotar caminhão? Não, fui trabalhar de vigilante lá. Scania, na Dutra? Como assim? Ali na Dutra tem uma oficina da Scania. Tem uma oficina da Scania. Ah, tá, oficina. É oficina. Aí eu fui trabalhar lá. Me regressaram, me tiraram da Elma Chips e me botaram para a Scania. Trabalhavam numa agência de segurança. É, agência de segurança. E remanejava a empresa. Aí me colocaram ali próximo de casa, ali. Para mim a casa era cinco minutos de bicicleta. Aí fui trabalhar ali. Aí tu ia todo dia de bicicleta lá para a Dutra? Eu ia todo dia de bicicleta. Mas é perto, é perto. Mas que andar de bike na Dutra dá um nervoso, né? Dá. Aí eu trabalhei ali um bom tempo. Aí do lado da Scania era, não sei se você lembra, era a Sano, que fazia caixa d'água, as telhas, de amianto, né? Era ali do lado. Cheguei a trabalhar ali também. Perto do Chaparral. Isso. Aí onde a galera, onde eu acabei conhecendo uns amigos ali. Aí fui tendo uma vida meio perturbada, meio doideira. De que? De balada, de farra? Aí... Aí... Tu que era ali da área, tu não frequentava um baile de corredor? Não. Na época era uma moda. Eu conheci, eu frequentava. Eu frequentava baile de corredor. Conhecia ou frequentava? Não frequentava. Eu frequentava. Eu frequentava. Do início, tu pegou o início, né? Peguei. Até 45, né? Tu pegou o início do barato. Peguei. Ia lá, brigava, ficava... Chegava em casa toda arrebentada. Caralho. Minha mãe ficava doida. Mas tu pegou a época que era só porrada na brinca, né? Era só porrada. Na brinca. Era. Na época era só briga, era só briga. Aí depois, quando começou a aparecer negócio de arma, os caras dando tiro na galera, aí eu me afastei, aí eu parei. Aí fui pra outro tipo de balada, né? Fui pra rave, essas coisas assim. Aí... Porque tu queria curtir, né? Tirar onda com shape, né? Aproveitar, né? Falei, eu tenho que mostrar isso de qualquer jeito, né? Ficava malhando pra caralho, né? Ficava malhando pra ficar dormindo. Vai ficar dentro de casa. Aí fui conhecer balada, aí fui pra outra área, né? Que era rave, essas coisas. Aí foi onde eu conheci a mãe da minha filha, minha segunda filha, que mora na Itália. Eu conheci lá em Copacabana. Como é que foi isso? No vídeo da Growth, eu até falei isso, né? Que é uma coincidência legal, tu e do Alfa, que os dois são brasileiros e foram morar na Itália por algum motivo, cada um. Qual foi o teu? Como é que é assim? Tu conheceu essa menina aqui no Brasil? Eu conheci, ela tava de férias aqui no Brasil. Ela é italiana? Não, ela é brasileira. Mas ela morava lá na Itália já há um tempo. E a gente se conheceu na balada, né? Se conhecemos na balada e fomos namorando, namorando, namorando. Aí ela engravidou aqui no Brasil? Não. Aí teve aquela paixão, né? Repentindo. Aquela coisa louca. Que a gente namorando há um mês, ela tinha que voltar pra Itália. Aí ela me fez a proposta, quer ir embora comigo? Eu nem pensei duas vezes, né? Eu falei, quero. Vamos. Vamos. Aí ela... Doideira. Doideira, né? Porque pra outro país... Com a mulher... Fui na cara e na coragem. Na cara e na coragem de pau duro. Isso com certeza. Ela não conseguiu resistir. Aí ela me chamou, né? Quando ela me chamou, aí eu respondi. Isso tu tinha quantos anos? Eu já tinha 23... Ah, tu foi novinho, então. Tu foi novinho pra lá. Foi novo. Tu ficou quanto tempo na Itália? Fiquei... Dez anos, mais ou menos. Caramba, quase o mesmo tempo do África. O África ficou de 16 ou 18 anos? Dez anos. Caramba, ficou dez anos na Itália. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa experiência de mudar do Brasil? Aí eu fui embora. São João de Mertinho. Sei lá, cara. Pum, Itália. Eu falei, a oportunidade só bate... É o que eu falei no vídeo, né? A oportunidade só bate uma vez só na nossa porta. Então, se você não aproveitar ela, depois você vai ficar só se lamentando. Aí eu falei, vou. Respondi na hora. Eu falei, vou. Ela, eu tô indo. Vou. A gente vai se falando. De lá eu mando a passagem. Você se organiza aqui e vai embora. Tira teu passaporte. Ficou com medo não dela nunca mais falar nada? Não, porque... Tava uma entrosadão. Tava. Tava naquela sintonia que tava encaixada, assim. Ela tava encaixada. Porque o Henrique... Henrique uma vez tava nessa, uma paixão avassaladora. Conheceu a menina num bloquinho no carnaval no Rio de Janeiro, em Copacabana também. Bloquinho, apaixonado. No dia seguinte encontrou a menina. Né? A menina conheceu mais da vida dele. Eles foram tomar um... Eles foram fazer um... Né? Se cortar com caco de vidro na areia. Lá pra dentro da areia. E a menina falou assim, espera um pouquinho aí, que eu vou ali comprar uma água de coco pra gente, né? Vai dar seis de depois e já volto. E ele ficou lá se preparando. Cuspiu na mão. Alisou cabelos, caralho. Deu uma da manhã, deu duas da manhã, deu três. A menina não voltou mais. Tá esperando até hoje. Tá esperando até hoje. Não rolou. É isso que eu perguntei. Dá o medinho de não voltar, né? Mas tava entrosado. Aí foi quando ela chegou lá e... Aí a gente foi conversando. Aí eu fui, tirei meu passaporte. E o que é como é que tu falou pros teus pais que tu ia pra Itália? Malucão. 23 anos. Eu cheguei falando. Eu conversava muito com a minha mãe. Eu era confidente da minha mãe. Qualquer coisa, eu falava com ela. Aí depois ela transmitia pro meu pai. Falava com ele, entendeu? Mas eu sempre... Ela sempre foi meia confidente. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa que eu fosse fazer, era com ela. Maneiro. Mas e aí? Tu chegou e falou assim, mãe, tô apaixonado, vou pra Itália. Falei, mãe, eu conheci uma mulher. Eu vou embora pra Itália. Ela, o que? Eu falei... Eu falei... Obrigado.